Tanto que o nome do disco é Seja o Sentido, que eu tinha feito uma música para essa, mas Seja o Sentido. Sou o Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Você chegou a conhecer o Senna? Muito. Ele ia muito no estúdio. Muito no estúdio. Ele era gente boa? Muito gente boa. Tranquilo. Meio tímido, assim, mas quando você abria... Gostava de cantar? Não. Ele não queria cantar, mas ele queria cantar, mas tinha vergonha. Era aquele que batia o pezinho. Gostaria tanto de cantar. Mas ele ia muito nas gravações, porque ele chegava rápido, ele ficava aqui, e aí eu ficava com ela há muito tempo, porque ele ficava há pouco tempo no Brasil. Eu ficava há muito tempo com ela nas gravações. Se eu tivesse a gravação de três, quatro dias seguidos, ele tivesse, ele ia três, quatro dias seguidos. Caraca, que legal. Ficava de seis da tarde até seis da manhã se a gente ficasse. Um dos meus grandes ídolos, o Senna também. Ele gostava muito de mim. Eu falava, parei, que eu queria dirigir. Na época eu tinha 180 quilos. Eu falei, eu queria pilotar, rapaz. Ele falou, mas rapaz, como é que tu vai entrar naquele carro? Dá um jeito aí. Eu falei, eu queria tanto entrar naquele carro. Não, se desse, eu deixava você pilotar. Uma pena. Ele ria, rapaz, eu ria. Mas aquilo ali foi uma tragédia muito grande. Muito triste, né? Imagina a cabeça da Xuxa, como que foi naquilo ali, né? Que ela estava separada dele e acho que o coração era dele, né? Foi difícil. Na noite ela falou muito com ele. Na noite anterior, falou pro telefone com ele. Você estava perto? Estava. Caraca. A gente tinha gravação. Caraca. Gravação, tudo. O tempo todo. Caraca, ela conta essa história, né? Que ela tinha marcado uma conversa com ele e eles conversarem. É, depois ele vinha pra casar com ela. Falou que ia pedir ela em casamento, ia querer ter um filho. Assim ela falou. Ela ficou uma hora, quase duas horas falando no telefone, parou a gravação. Isso. Nós ficamos conversando. Isso no dia antes da morte dele? É, na noite. Caraca. Era uma hora da manhã, lá já era cinco, que ele tinha saído, que o amigo dele estava lá no necrotério, né? Que tinha morrido. O Ratzenberg. O Ratzenberg. Caraca. E o... Quase que o Rubinho foi também. Sim, o Rubinho foi no dia do aniversário, foi no dia 29 de abril que aconteceu esse assistente do Rubinho. O Ratzenberg mora no dia 30 e o Senna mora no dia 1. É. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí ele também estava... Foi muito difícil aquela noite, ela parou, não quis mais gravar. Tanto que o nome do disco é Seixo Sentido, que eu tinha feito uma música para ela chamada Seixo Sentido. Caramba. E o título desse disco de 94 é Seixo Sentido. Porque eu já tinha aprontado essa música e ela não conseguia gravar. Caramba. Ela ia botar a voz nessa música nessa noite. Caramba. E aí não botou e a gente foi empurrando com a barriga porque ela só botou no final. Foi difícil porque ela chorava muito. E ela colocou o disco Seixo Sentido. Caramba, caramba. É.